Olá, eu sou a professora Alessandra e eu decidi gravar esse vídeo hoje porque eu estava aqui fazendo meu planejamento, meu cronograma semanal e decidi trazer algumas dicas para vocês, mudanças que eu farei durante essa semana com relação às aulas híbridas. O que são essas aulas híbridas? É uma mistura de ensino tradicional com ensino online e nesse caso nós estaremos fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Normalmente isso não é feito de forma simultânea, mas a pandemia vai nos obrigar, nos trouxe mais esse desafio para a sala de aula que é trabalhar as duas formas ao mesmo tempo. Durante a semana passada eu tive essa experiência e então eu trouxe algumas dicas para vocês que eu vou fazer durante essa próxima semana e eu espero que ajude vocês. Vamos lá então para a primeira dica. Quando você abre a aula do Zoom e fica toda aquela movimentação, a criança que está em casa ela senta e espera que aquele já é o momento de início de aula, mas não dá para começar a aula com criança chegando, guardando mochila. O que você faz? Você abre a aula no Zoom, no momento exato, desliga o microfone e a câmera, faz uma imagem, um banner, uma imagem de boas-vindas, bem-vinda a mais um dia de aula. Nessa imagem você pode colocar hoje teremos aula de português, inglês e artes, então o pai já vai saber que esse material precisa estar ali pertinho do filho. Não se esqueça que hoje nós precisaremos de cotonetes para atividade de português, coisas desse tipo, que se a criança não estiver preparada, ali pode tomar um pouquinho do tempo dela, então você já coloca nesse banner. Você pode colocar também, caso não tenha nada diferente para a aula, você pode colocar não se esqueça da sua garrafa d'água, coisas desse tipo. O pai, e coloque uma música, essa é a minha sugestão. Eu, por exemplo, sou professora de inglês, então eu vou colocar ali uma musiquinha que a gente já esteja trabalhando ou não com as crianças. Por que a música? Enquanto a criança está ouvindo essa música, ela também está se preparando. Esqueci minha garrafa, vai lá e busca. Nossa, meu lápis não está aqui, ele está ouvindo a música. Quando for a hora de começar a aula mesmo, a música vai parar e você vai começar a falar. Aí sim você liga o microfone e liga a sua câmera. Dica 2. Verifique o seu áudio. A criança que está em casa precisa te ouvir tão bem quanto a criança que está em sala de aula. Não é fácil para o pai que está em casa e ouvir a criança dizer que não consegue te ouvir, não consegue te entender. Esse é um ponto muito importante, prof. Não se esqueça de observar o seu áudio. O seu computador, se você não tem um microfone, alguma coisa do tipo, O seu transmissor de áudio, ele precisa estar perto de você. Por quê? Você tem que ter certeza de que quem está em casa está te ouvindo. E eles precisam estar confiantes e sentindo que você está mais perto através da sua voz. Da altura da sua voz. A sua câmera. Coloque sua câmera só para você. De preferência, coloque ela na sua frente, como está aqui o meu celular na hora da gravação. Coloque na sua frente e na frente das crianças. As crianças estão todas lá atrás e ele está aqui. Gente, como eu vou fazer isso? Coloque a sua mesa numa posição, por mais que você fique em pé, perto do seu quadro, se você não tem um jeito, sua lousa está aqui atrás, coloque a mesa aqui na frente. Põe o computador e dê um jeito de você ficar na frente da câmera. Por quê? Quando você for falar com as crianças, aquelas estão te vendo bem e quem está em casa também está te vendo bem. É muito complicado o pai que está em casa, o filho, a criança que está em casa não estar olhando para você, professor. Tá bom? Vamos para a terceira dica. Interaja com a criança que está em casa. Ela precisa se sentir parte da aula. Fale o nome da criança de vez em quando. Certo, Luísa? Ok. Que letra é essa, André? Que letra é essa, João? Que letra é essa, Maria Clara? Todas essas coisas fazem a criança se sentir especial e mais perto de você. Por exemplo, quando eu vou dar aula para os meus alunos, eu falo para eles, close your eyes, fecha os olhos aí, close your eyes, open your eyes. E a primeira coisa que eu mostro é para quem está em casa. Por quê? Quando eu mostro que os meninos que estão na sala estão vendo, eles já me dão a resposta. E eles já, por exemplo, digamos que eu mostrasse aqui um leão, daí eles já gritariam daqui, leão, isso, lion. Mas quem está em casa também quer sentir essa emoção. Então, quando eu faço isso aqui, close your eyes, close your eyes. Todo mundo fechou os olhos, open your eyes. Abriu os olhos, tcharam! O de casa vai ver junto com o daqui. E às vezes até primeiro. Se você tiver com um computador, por exemplo, que você colocar aqui, quem está em casa viu primeiro. Ó, a teacher vai falar com a Maria Clara, que está lá em casa. Maria Clara, você está ouvindo a teacher? Yes? Ok, olha para cá, Maria Clara. Look, what is this? A Maria Clara vai me responder. E aí eu vou fazer a mesma coisa com quem está aqui pertinho. O que não pode acontecer. Esquecer que a criança que está em casa também gosta dessa interação. E quando você pergunta para ela, quando você fala o nome dela. Eu tive uma experiência essa semana de uma mãe que falou para mim assim, prof, eu fiquei assim, muito apreensiva com relação às aulas e saber que meu filho ia estar em casa e ter um pouco de criança aqui. Se ele conseguiria prestar atenção, assimilar o conteúdo e tudo mais. Mas eu fiquei muito feliz, porque a todo momento você perguntava para ele se estava tudo bem, se está tudo certo, se está, entendeu, se está ouvindo a teacher, se quer falar alguma coisa. Quando eu fui falar sobre a pergunta do qual o seu nome, ou que eu perguntei como você está hoje, eu falei com alguns daqui, daí eu virei para ele, para ele. Pedro, how are you today? Pedro, are you happy? Are you sad? A teacher não ouviu? Aí o Pedro respondeu para mim. Então isso para eles é se sentir parte, por mais que eles não estejam na aula. Quarta dica. Entre todas, o dar atenção para quem está em casa. E essa aqui, elas estão muito ligadas. Por quê? Se eu coloco o meu áudio para a criança não conseguir abrir sozinha, eu vou ter dificuldade de ouvi-la. Se você travar o microfone, você vai precisar de uma atenção dobrada. Fora isso, você precisa ter um bom áudio do seu microfone ou do seu celular. Porque você precisa ouvir a criança te chamar lá de casa. Teacher, eu não entendi. O que é para escrever? O que é para fazer? Daí você explica de novo. Só um minutinho que a teacher já vai falar. Ok, crianças? Continuem que agora a teacher vai falar com a Maria Clara aqui um pouquinho. Maria Clara, você vai estar com o seu livro? E aí a Maria Clara vai falar. Então a gente consegue essa interação aí. É lógico que se você perceber que as crianças estão inquietas lá de casa, que estão falando muito, gritando, muito ruído, você trava o microfone. E aí você coloca, fala para eles, precisam levantar a mãozinha ou mandar mensagem no bate-papo. Eu prefiro o bate-papo porque ele fica dando sinal de que tem uma mensagem. Então é mais fácil para você. Última dica. Passe atividades que as crianças que estão em casa tenham condições de fazer. Por exemplo, eu distribuí uma folhinha para as crianças que estavam na sala e as crianças que estavam em casa não tinham como pegar essa folhinha. Então como fazer? É lógico que eu coloquei no saquinho quando imprimi, coloquei nome, estava tudo certo, passei álcool de spray, deu tudo certo nesse sentido, tá? Mas o que fazer? Se a criança vem na segunda-feira, já entregue para ela a folha impressa, se você vai usar, de terça, a criança veio na terça, você entrega de quarta e assim as crianças vão sempre ter a tarefinha. Então você vai ter um pouquinho mais de trabalho no final de semana porque você vai precisar de ter o cronograma e as tarefas prontas da semana toda, né? Mas, por exemplo, como eu fiz? Eu não tinha como entregar para quem estava em casa. Eu pedi antecipadamente que a mamãe tivesse pertinho uma folha em branco porque a criança precisaria desenhar. Eu não entreguei um desenho que não fosse possível da criança fazer sozinha. O que eu fiz? Uma boquinha happy, uma boquinha sad e uma boquinha angry. Eu fiz isso, entreguei para a criança e coloquei a imagem na tela do Zoom para a criança que está em casa também conseguir desenhar. Por quê? Eu cantei bastante com eles. Good afternoon, good afternoon, how are you, how are you? Happy, sad or angry? E coloquei as plaquinhas, né? Happy, sad or angry? How are you? E as crianças estavam, precisariam, né? Nós estávamos montando essas plaquinhas. Quem estava em casa precisaria de um meio de produzir isso. Então, eu procurei plaquinhas simples que eles pudessem reproduzir lá. E deu certo. Então, cuidem com as atividades que vocês vão entregar para que as crianças que estão em casa também possam fazer. Tá bom? É isso. Eu acredito que durante essa próxima semana eu vou ter experiências novas. E se for o caso, eu volto aqui para fazer outro vídeo para vocês. Mas eu espero ter ajudado. E se você fez algumas dessas dicas e você quer compartilhar, deixa aí nos comentários que eu gostaria de saber o que aconteceu também na sua sala de aula. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like e ative o sininho. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho